Eu tava de boa no meu mundo quando do nada algum bug aconteceu no meu jogo e eu apareci em um mundo com apenas um bloco E sem saída, minha única opção era continuar jogando e sobreviver Pelo menos era o que eu pensava, até ela aparecer Você? Como? Problemzinho, funcionou O que? Funcionou? Como você vem parar aqui? Eu consegui hackear seu jogo e trazer nos dois aqui Agora eu tenho você todinho pra mim e não tem como escapar de mim Então é isso, agora eu preciso sobreviver em um bloco com a fã louca do meu lado, ferrou pra mim Fala sério, como que você hackeou meu jogo e me colocou aqui? O amor é capaz de tudo, meu problemzinho Não acredito nisso Mas não dá pra ficar se lamentando, vou começar a pegar mais blocos pra aumentar isso aqui Muito bem, problemzinho Assim a gente vai ter espaço pro nosso altar de casamento Que altar de casamento o que, sua louca? Eu quero ficar longe de você Pronto, não é muitos, mas já é um começo Agora seria bom vir algum animal pra fazer comida Isso, uma galinha perfeita Ela vai colocar ovos e dá pra ter mais galinha Essa coisa tá roubando a atenção do meu problemzinho? Não Não, por que você fez isso? Nada nem ninguém vai roubar o meu problemzinho de mim Minha nossa, o que eu fiz pra merecer isso? Então eu continuei pegando alguns blocos básicos e expandindo a ilha Tudo ia tranquilo, mas é claro que a fã louca não parava de incomodar Consegui algumas sementes e vai dar pra fazer algum trigo Que vai ser muito útil pra comer Problemzinho, problemzinho Ah meu Deus, o que foi? Eu consegui essas flores aqui, vão ser perfeitas pro meu buquê Que buquê? Pra que você quer um buquê? Não seja bobinho É claro que é o meu buquê de noiva pro nosso casamento Pode ficar esperando que a gente vai se casar no dia do seu nunca Você pensa assim por enquanto? O que você falou? Nada meu problemzinho Tanto faz Deixa eu continuar quebrando aqui, porque eu preciso que venha algum animal A fome tá começando a ser um problema Finalmente uma vaca Dá até pra pegar leite com ela O que? Outro bicho pra roubar meu problemzinho? Nem pensar em jogar ela fora Mas ela tá roubando sua atenção Que precisa estar 100% focada em mim É, o que eu faço com essa doida, hein? Sai da frente, problemzinho Eu não quero te machucar É isso, é... Se você matar ela, eu vou acabar morrendo de fome Você não quer isso, né? Meu problemzinho morrer? Não, se isso acontecesse, minha vida não teria mais sentido Então pronto, não mata mais nenhum animal se não é isso que vai acontecer Tudo bem, a vaca sobrevive por enquanto Ufa, deu certo Só colocar a vaquinha aqui e pronto E os nossos filhinhos? Quando a gente ter eles, que nome você quer dar pra eles? Que nome pra filho o quê? A gente não vai ter filho nenhum não, sua doida Se for menino, vai se chamar Problems Junior Eu acho muito bonito Não vai ter nenhum Problems Junior, não Chega desse papinho Tudo tava indo bem Eu tava conseguindo aumentar a base da ilha Coloquei mais animais no cercadinho e a plantação já tava maior Enquanto isso, a fã louca fazia as coisas dela O que é isso que você tá fazendo? Não está vendo? São estátuas nossas para eternizar o nosso amor Isso era pra ser eu? Não se preocupe, Problemzinho O que importa é o significado Vamos ficar juntos para sempre Então o significado é pior que a estátua Melhor continuar minhas coisas Eu já tô com uma base boa Acho que tá na hora de fazer uma casinha pra guardar meus itens Finalmente você vai fazer nossa casinha Que nossa casinha o quê? Vai ser minha casinha e só minha, rapaz Tá entendendo? Claro E bom É bom você pegar bastante bloco pra fazer o quarto dos nossos pets Uma cozinha e um quarto pros nossos futuros filhos Eu mereço É, dá pro gasto Nossa, Problemzinho, você podia fazer algo melhor, não é? Eu não perguntei nada Eu acho que eu vou ficar maluco em pouco tempo convivendo com ela Melhor focar na minha casa por enquanto Deixa eu colocar minhas coisas aqui Meu baú Minha crafting table e minha fornalha Tudo pronto Agora só falta eu conseguir uma cama e a casa vai estar perfeita Mas eu preciso pensar em uma maneira de sair daqui Essa maluca disse que hackeou o jogo E antes de eu vir pra cá, meu jogo bugou Talvez eu possa forçar que algum bug aconteça e voltar pro mundo normal Problemzinho, o que você tá fazendo? O quê? Nada Ah, para Eu sei o que você tava pensando Sabe? Sim, você tá pensando em como esse altar que eu construí tá perfeito pro nosso casamento, né? Altar de casamento? Isso, seu bobinho Não finja que não amou Modéstia à parte, eu também amei Eu não amei coisa nenhuma Sai pra lá com esse altar Não minta pra você mesmo Vamos aproveitar esse momento e ficarmos juntos pra sempre Me deixe em paz que eu vou pegar alguns blocos Pelo menos essa doida não ouviu meu plano Mas como eu posso bugar o jogo? Nossa, eu peguei muitos recursos Dá até pra fazer equipamento de ferro agora Uma jaula? Pra que você tá fazendo isso? Problemzinho É pra caso apareça algum monstro a gente prender ele aqui Tudo bem, isso foi estranho Melhor eu me equipar logo Porque aquela doida tem razão Se aparecer algum monstro é melhor eu estar preparado Pronto, agora sim eu tô preparado pra enfrentar qualquer ameaça Problemzinho, me ajuda Ah, o que é essa doida aqui agora? Já imaginou encontrar toda a turma, só que Pessoalmente? Tá chegando aí o show da turma do Problems E o mistério da máscara do Stick Bora logo pra pegar seus ingressos, hein? É isso aí Minha nossa, como esses zumbis apareceram Eu não sei Me ajuda Ah, eles tão me atacando também Toma essa, saiam da minha ilha Meu herói, acaba com todos esses zumbis por mim Eu vou eliminar todos Mas não é por sua causa Eles são muitos, mas eu tenho que conseguir Ah, nossa, eu nem acredito que consegui Eu sempre acreditei em você, meu problemzinho Nem vem com essa Como esses zumbis aparecem? Você tem que saber de algo É, não sei do que está falando Ah, sabe sim Não é normal esse tanto zumbi aparecer Ah, tá bom O mundo deve ter bugado E colocou a quantidade errada de zumbi Bugou? Sim, o código que eu coloquei Pode estar um pouco instável Isso é perfeito Talvez com algum bug eu consiga sair daqui Mas não se preocupe Não importa o que aconteça Nós vamos ficar juntos para sempre Nossa, que coisa boa, hein? Pois é Vai ficando de noite Melhor eu ir descansar Agora eu tenho ferro Posso pegar a lã da ovelha com uma tesoura Assim eu não preciso matar elas Agora é só fazer minha cama Prontinho E agora? É só... Que demora é esse? Problemzinho Ah, o que você está fazendo aí? Sai, sai, sai Ah, você quer dormir em uma cama só? Isso é muito romântico O que? Claro que não Eu quero dormir sozinho Sai daqui Vai dormir em outro canto Não quero você aqui não Problemzinho? O que você está fazendo? Estou ficando mais distante, ok? Me dá licença Melhor eu dormir logo E pensar em como eu posso fazer o mundo bugar E sair daqui Então quando amanheceu Comecei a expandir mais a ilha Enquanto tentava investigar Alguma forma de fazer o mundo bugar Eu tentei ficar jogando vários blocos pra fora Pra tentar sobrecarregar o mundo Mas não funcionou Depois eu parti pra algo mais extremo E me joguei pra ver o que acontecia Mas eu só voltava pra cima Antes de sequer tomar dano E eu tinha uma última ideia De como bugar o mundo É isso, Aloka O que é que é isso que você está construindo? Problemzinho? É uma surpresa Você vai descobrir logo, logo Tanto faz Eu queria sua ajuda por uma coisa Meu problemzinho precisa de mim? Claro É só dizer que eu faço Perfeito, me segue Estou sempre atrás de você Você consegue ver aquilo ali? Do que você está falando? Eu não vejo nada Problemzinho É porque você tem que chegar aqui na beirada Se meu problemzinho está falando O que era pra eu estar vendo? Problemzinho Sei lá, eu só queria fazer isso O que? Não Será que ia funcionar? Eu não estou vendo ela Nossa, problemzinho Essa queda livre foi bem divertida Ah, não aconteceu nada com você? Claro que não Agora vamos morar juntos por ter te ajudado? Claro que não, sua maluca Tudo bem Você vai mudar de ideia depois do casamento? Droga, essa era a minha última ideia Não tem como eu forçar um bug O que mais eu posso fazer? É isso, como é que eu não pensei nisso antes? Um portal pro Nether Talvez eu consiga bugar E voltar pro meu mundo original Não custa nada tentar Eu preciso me apressar Eu não posso deixar o problemzinho escapar Com meu novo plano de escapar da Falouca Eu passei os próximos dias Melhando meus equipamentos E tentando pegar Obsidian E por incrível que pareça Falouca nem me incomodou muito desses dias Ela ficou construindo algo Que eu não faço ideia do que seja Mas não me importo Tenho que continuar construindo o meu portal Falta um bloco Eu vou conseguir Nossa, eu foquei tanto no portal Que nem percebi como ele aumentou Desde que começou Falando nisso O cara já falou, faz tempo que ela não veio me incomodar Que estranho Mas eu não vou reclamar Deixa eu pegar um pouco de comida na minha casa E voltar a pegar blocos Preciso achar mais um Obsidian Ai, ai Parece que foi ontem Que essa era uma casinha bem pequena de madeira Ela tá bem melhor agora Ok, é hora de pegar a última Obsidian Olha lá, maluca Problemzinho? Você vai tentar completar seu portal? É claro que eu vou Eu quero sair daqui Mas a gente já tá há muito tempo aqui Eu até melhorei as nossas estátuas E daí? Eu não quero ficar mais aqui Tudo bem Só podia ser uma doida mesmo Deixa eu pegar meu Obsidian Finalmente consegui Mas minha picareta tinha que quebrar just agora Eu vou logo fazer outra A gente vai ficar aqui pra todo sempre Meu problemzinho Você nunca vai escapar daqui Finalmente vou poder voltar pro meu... Não! O que aconteceu? Só pode ter sido ela a... Ei, me dá minha Obsidian Você não pode roubar de mim Você não vai a lugar nenhum Ah, o que que é? O que aconteceu? Onde que eu tô? Que lugar é esse? Calado Eu me cansei Eu criei um mundo só pra gente Demonstrei todo o meu amor E fiquei esperando todos esses dias Você se apaixonar por mim E nós vamos nos casar agora Não tem como me obrigar a casar com você Claro que eu tenho No meu casamento só eu preciso aceitar Você não vai ter direito de fala Ha, ha, ha Eu tô ferrado Como que eu saio daqui? Vamos, senhor porquinho Pode fazer a cerimônia Sim, eu aceito Finalmente chegou a hora Não, sai daqui Ah, eu O que? Não, isso não devia estar acontecendo Crepe é carregado Tive a sorte grande Agora só acender o portal Só preciso sair daqui O portal tá ali Isso, mas eu tô sem isqueiro Problemzinho Ah, melhor eu correr logo Cadê, cadê? Aqui Pronto, agora é só ligar o portal Bora com isso Não, eu nunca vou desistir do nosso amor Porque tivemos um amor Para com isso Não, faz isso Finalmente vou acabar com isso Deu certo? Ufa, deu tudo certo E esse foi o vídeo, tchau Isso não acabou, problemzinho Eu sempre vou te encontrar Tchau, tchau Tchau, tchau